Bom dia, boa tarde. Boa noite, meu nome é Dakota Monteiro. Eu tô aqui com a produção hoje, que deu uma travadinha pra mim, mas Deus abençoe. E hoje a gente está voltando com o novo design do Caverna do Dregão pra gente começar, a gente falar de algumas coisas. E antes do ano terminar, a gente queria muito falar sobre esse documentário, né? Que deu muito o que falar, não é, produção? É isso aí, Dakota. Gente, boa noite. Eu sou produção, como a Dakota já disse. Eu tô muito contente que a gente tá voltando com o podcast. Infelizmente, o podcast parou, porque eu realmente não tava conseguindo comparecer. E pra Dakota seguir sozinha também, ela já tem muito trabalho sozinha, fazendo outras coisas. Então, a gente resolveu dar uma pausa. Eu tava passando por um momento muito louco na minha vida, assim, tipo, cheio de problemas. Enfim, 2020, né? Mas agora, aparentemente, tudo tá entrando no eixo. Eu espero que 2021 não decepcione. Então, a gente resolveu voltar. Tá, a gente ia voltar, na verdade, com o episódio de domingo que vem, que seria o primeiro episódio. Pra fazer uma retrospectiva 2020, falar um pouco sobre 2021, que a gente espera e tal. Só que aí, os dois assistiram Made in Honório. E a gente começou a entrar numa pira. E a gente resolveu não conversar sobre. Porque um queria muito falar com o outro sobre as opiniões, etc, etc. Falamos um pouquinho. Mas não falamos muito. Tipo, o que que é isso? E aí, a gente resolveu, então, que a gente vai fazer sempre isso. Vai ter um momento no quadro do canal que a gente vai combinar. Inclusive, a gente vai pedir pra vocês indicarem coisas pra gente assistir juntas. A gente vai assistir, tipo, durante a semana. E vai ter um momento aí no podcast onde a gente vai discutir sobre essa mesma coisa que vocês indicaram. Dessa vez, a indicação veio da gente mesmo. A gente já tinha assistido Made in Honório. E aí, a gente resolveu, então, falar sobre. Quer dar um resumão do que que é o Made in Honório aí, da Cotinho? Menina, é... Eu não sei nem como resumir. Porque, aparentemente, é tipo... É uma docu-série, né? É uma série documental que acompanha um tempo a carreira da Anitta, como que funciona a vida dela, etc, etc. Não acompanha um projeto em particular, não acompanha algum acontecimento em particular. É meio que vários momentos, é meio que várias coisas. E o documentário, acho que de primeira, o que ele mais faz é mostrar quem é a Anitta. Acho que esse é o objetivo do documentário, né, Rafael? Sim. E eu acho que, lógico, assim, falando no contexto geral, eu não acredito... Sei lá, eu não consigo... Eu penso que é ingenuidade você pensar que não tem nada construído ali. Vamos pensar assim. Só que, ao mesmo tempo, mesmo construído, é uma sacada muito inteligente, assim. Primeiro que a Anitta, eu não sei o quão apartar todo mundo, mas a Anitta, ela vem trazendo uma nova perspectiva. Tipo, ela assumiu, ó, não entendo de política. Então, ela começou a chamar as pessoas pra falar de política com ela nas lives do YouTube. E o público da Anitta... Gente, a Anitta veio do funk. A Anitta veio da favela, né? Ela veio da periferia. Então, eu imagino que tem muito público que tá ali, que também não entende de política, sabe? E outra, quem somos nós? Você entende de política? Você entende de política? Você fala, nossa, vou falar de política. Eu também não, saca. Tipo, a gente sabe um pouquinho do que a gente vê, do que a gente estuda, do que a gente precisa saber. A gente é extremamente acomodado também. A gente não quer... Muitas vezes a gente erra por não se colocar nos calçados da direita pra tentar entender um pouco. Eu, pelo menos, tenho tanto ranço de algumas coisas que eu não consigo fazer isso. E aí, a Anitta pegou e falou, não, então não entendo de política. Vou sentar aqui e vou falar de política. Chamou a Gabriela, que eu esqueci o sobrenome dela. Ah, Prioli. Prioli, né? Uhum. Chamou a Gabriela Prioli pra fazer live, fez live com o político, enfim. Então, ela já vem nessa toada de querer mostrar pras pessoas que ela não é essa alienada, mas que ela também não sabe de tudo, saca? Que ela também não manja de todos os assuntos. Então, ela já vem nessa tentativa de mudar um pouco a imagem. Sim, acho que não é nem só de mudar a imagem. Vai saber se é sincero isso que ela falou ou não. Mas no próprio documentário, ela pega e fala que por ela ter um público grande, por ela ter um following grande, ela está procurando saber mais pra poder fazer alguma coisa com essa fama dela. Fazer alguma coisa de útil. Eu acho isso nobre, né? Verdade. Mentira. Jamais vamos saber. Mas eu prefiro acreditar que é verdade. É, tipo, eu posso dizer que, de cara, mudou muito a minha perspectiva sobre o trabalho dela. Isso é fato. Eu nunca fui um super fã da Anitta. Sempre tive meus problemas com a pessoa pública da Anitta. Mas eu também nunca fui, tipo, nunca detestei os sons. Sempre ouvia. Se estivesse tocando, eu ouviria. Não era algo que ia estar no meu... Nem todas as músicas dela iam estar, sei lá, na minha playlist do Spotify. Mas também não tinha, assim, nossa, Anitta, maravilhosa. Que nem eu tenho muito isso com a Pabllo. Tudo que a Pabllo lança, eu quero ouvir. Eu quero acompanhar. Eu sou muito fã da Pabllo. E com a Anitta nunca foi assim. Ela toca lá, a gente escuta. Que nem vai malandra. Eu fiquei enlouquecido no clipe de vai malandra. Eu adorei vai malandra. Mas era sempre assim, nossa... Foi bom até, né? Tava, tipo, louco pela música. Mas também não queria celebrar tanto, assim, a Anitta. Eu, pelo menos. É, mas tem esse meio que problema, né? Que a gente, que o mundo tem com a Anitta. E por um momento, eu achava... Tipo, que nem na própria série, no próprio documentário. Ela pegou e falou, tipo, assim, não importa o que eu faça. As pessoas vão correr atrás de mim, vão me xingar, etc, etc. Eu fiquei, tipo, hum, is that fair? Aí eu vi toda a discussão do cromático da Lady Gaga. Aí eu fiquei, tipo, oh, it is fair. It is fair. É, tipo, tem várias críticas da Anitta que eu assino embaixo. Ou, tipo, afroconveniência. Que, tipo, ela fica negra quando é divertido, etc, etc. Agora... Ela pegar e não lembrar que o nome do álbum da Gaga era cromático. Ou, tipo, ai, sabe? E eu acho que existe uma certa... Um certo double standard muito forte. Porque, desculpa, eu tô com a sua orelha com grampo. Porque eu sou uma pessoa não muito... Hum, preocupada com a minha saúde. Tem meio que um double standard porque a gente sabe muito que a Pabllo evita ser pronunciado de muitas coisas. A gente sabe que a Pabllo também é uma criatura... É um ser na mídia extremamente... É um produto. A Pabllo é um produto. A gente não sabe da Pabllo enquanto pessoa de forma alguma. Só que, tipo, essa falta de posicionamento... Essa não... Não incomoda quando é a Pabllo. Não sei. Sabe? Não sei dizer. É porque a Níssia fez muita coisa problemática também, né? É que também tem essa questão, né? Só pontuando. Que a Pabllo... Muita gente acha que... Porque, assim... Ser drag, né? Ser uma bicha feminada que ganha prêmio. E o Caralho A4, sim. Isso já é um ato político, sim. Isso já é representatividade, sim. Isso já é incrível. Mas, assim... Você sempre tem a opção de fazer mais com o espaço que você tem. Você sempre tem a opção de fazer mais com as ferramentas que você tem e dispõe. E a Pabllo escolheu não se arriscar. E vai saber se ela não tá onde ela tá hoje, porque ela escolheu não se arriscar. Acho injusto. Meu, eu não sei o que eu faria no lugar dela, entendeu? Tipo... É muito difícil a gente julgar. Eu acho, sim, que ela poderia fazer mais. Mas... Também não entendo, assim. Não consigo... É uma situação muito louca. Você tem noção do que é? Você... Tipo, do nada, assim... Você... Três anos depois de você começar a fazer um rolê, você se torna conhecida mundialmente. Tipo, hoje, no meio drag, pelo menos no meio LGBT, a Dakota... Ah, Dakota. A Dakota é logo, logo. A Pabllo é conhecida, tipo, mundialmente. Isso é um rolê. Saca? Tipo... Isso é muito grande. Então, deve ter uma pirada na cabeça. O que é muito grande? Rapidão, que eu corto essa parte. Eu tava falando que, do nada, você, em poucos anos, assim, você passar a ser conhecida, tipo, no meio drag, principalmente, mundialmente. Saca? Isso é muito louco. Então, isso fode muito. Sem contar que é que nem a Dakota falou. É um produto, né? Essas artistas são um produto. Tem muita gente em volta. E aí, tem muita gente mandando o que você pode ou não pode fazer. Eu só queria apontar, pra quem não sabe, essa questão que a Dakota falou. Tipo, tem uma gay que soltou um vídeo no Twitter, no Twitter ou no TikTok, não sei, fazendo uma análise sobre... Porque a Anitta falou numa entrevista que ela não sabia... Não, primeiro, tipo, o look que a Anitta usou no clipe do modo turbo é preto e rosa. É uma calcinha sutiã e tem luvas pretas. Aí, as pessoas olharam isso e falaram, olha, é cromática. Copiou essa roupa do cromática. Porque, não sei, acho que a cabeça das bichas, tipo, começa e termina em Lady Gaga, não sei. Começa em 2010, a referência das bichas. E, tipo, não são parecidas as roupas. Tipo, a silhueta é parecida. É sutiã, calcinha e luva. É a roupa da Melina e da Kitana no Mortal Kombat. Tipo, real oficial. Então, esse negócio do... Que pegaram e falaram, você se inspirou em Lady Gaga? Que, primeiro, a pessoa tá lançando a música dela e falaram... Aí, você tá copiando a roupa dessa cantora? É muito, tipo... Gente, vai se fuder, sabe? Vai se fuder. Que pergunta otária. Pergunta besta. Aí, tipo, se ela foi inspirada em cromática, ela é, tipo, cromática do que é? Lady Gaga, ela, tipo, não... Não vi, não. E, tipo, sei lá, ela pode não ter lembrado, mas, tipo, foda-se, sabe? Tipo, meu Deus! Que ofensa! Ela não sabe o que é cromática, blá, 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 blá. E preguiça. Preguiça. Preguiça quem tá disposto a discutir por isso. De verdade. Não, a ponto da pessoa querer fazer um vídeo como se fosse um assunto profundo. Não, mas ela deveria. É preocupante porque ela não está olhando as concorrentes dela. Bicho, ninguém é concorrente do Lady Gaga. Não. É, pra começar aí. Mas, para além disso, tipo, olha onde... Olha onde a menina tá. Sabe, tipo, a gay... A gay do Twitter resolve que ela vai analisar a carreira de uma das poucas cantoras brasileiras que conseguiram sair no cenário internacional, saca? Tipo, meu... Eu não tô falando que a menina é maravilhosa, a melhor artista, cantora, performer, incrível, meu Deus, melhor empresária. Mas sim, a trajetória dela é diferente da maioria das cantoras nacionais. E não porque ela é melhor ou pior, mas porque ela escolheu isso. Ela traçou uma estratégia. Agora, a Bixachá, que por causa dela não saber o nome do Cromática, isso ela é uma péssima empresária, ou ela não tá sabendo lidar com a concorrência. Eu nem acho que é exatamente o mesmo público a galera que escuta a Anitta e que escuta a Lady Gaga, saca? Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. É uma discussão idiota também. Tipo, sabe... Eu vou falar que eu também não sei. E eu falei isso da Kitty, com a Kitty, numa live que a gente fez ontem. Tipo, eu 100% acredito que ela não... Ela não lembrou o álbum da Lady Gaga, ela não, tipo, tinha essa referência na cabeça da Lady Gaga, porque ela não é uma gay desocupada de Twitter. Se pá, ela viu esse álbum uma vez, ela ouviu uma, duas, três músicas e falou beleza, eu tenho meu álbum pra fazer, tenho minhas coisas pra fazer, vou lá fazer minhas coisas, sabe? Tipo, tem meus projetos. Agora, ai, sabe? É... Agora, só pra gente entrar mais no documentário, se vocês... Só pedir pra vocês, se vocês esperam uma análise neutra e quiteriosa, não vai ter. É só duas gays que assistiu. É tendencioso sim, porque é a nossa opinião. É o que eu falo em todas as minhas resenhas. A nossa autoridade começa e termina aqui nesse espaço. Aqui! Eu vou aproveitar que a gente deu uma pausa pra agradecer a Gê da Silvia. Silvia? A Gê da Silva, que nos doou 20 reais. Muito obrigado, Gê. Muito obrigado. Um beijo pro Tiago. Beijo pro Tiago. Enfim, o que você achou primeiro? O que você achou do formato? Porque eu achei... Falando do formato, eu digo assim. Eles dividiram meio nichado. Não era temporal. Não era cron... É... Cronometri... Meu Deus. Não era cronologicamente. Não era cromático. Não era cromática. Não era cronológico. Ele ia por assunto, né? Família, o funk, etc. Oi? Desculpa. Ah, perdão. Não era em ordem cronológica. Não era em ordem cronológica, você acha? Não. Ele tinha alguns momentos onde isso se encaixava, mas ele era bem michado. Tanto que o foco final era o... O foco final é o show que ela vai fazer lá em... Esqueci o nome. Mas... Ele tinha cenas do show em todos os episódios. E era nichado, assim. Agora nós vamos falar de família. Agora nós vamos falar de funk. Tanto que era o nome dos episódios. Eu gostei muito do formato. Eu achei, primeiro... Eu tenho um pouco de preguiça das coisas na Netflix. Porque nada pode ser uma coisa só, sabe? Quando me falaram o documentário da Anitta, eu falei... Ótimo, documentário de uma hora, uma hora e quarenta. Por aí, isso é ótimo. Não. Tem que ter vários episódios. Eu não posso simplesmente sentar e assistir uma vez. Eu tenho que sentar pra assistir durante 16 horas seguidas as coisas. Me irrita isso. Porque tudo agora é série. Tudo agora é série. Não tem um documentário, mas tem um documentário só. Me irrita. Enfim. Mas eu gostei que os episódios eram curtos. Os episódios eram de 30 e poucos minutos. A edição era muito rápida. Era muito, tipo, fast-paced. E não... E eu acho, pelo menos, que, tipo... Eles não tentaram fazer aquelas coisas que geralmente tem pra, tipo, humanizar a pessoa. De arcos extremamente piegas. De, tipo, emocional demais. Teve aquele momento com o irmão dela. Que ela descobriu que ela tinha um irmão. Que eu não prestei muita atenção. Mas, tipo, ela descobriu que tinha um irmão. Ficou muito emocionada. Era o presente pra ele, etc, etc. Mas não foi aquela coisa. Era, tipo, assim... Porra, cara. Eu descubro que eu tenho irmão em música que é pinheirinha da Tais. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Eu gostei desse aspecto. Ou eu perdi a dramatização, né? Não, eu achei que foi... Eu achei bem isso, assim. Tipo, foi o que eu falei no começo. Eu não acredito que... Não acredito que é tudo super, ultra, mega sincero e nada calculado. Por parte dela e por parte da produção. Mas nesses momentos, principalmente nos momentos onde se retratavam a vida pessoal, etc. Eu achei... Você foi sincero, né? É, eu achei sincero. Eu achei bonito. E uma das coisas que eu mais gostei foi de conhecer essa diferença entre a Larissa e a Anitta. Que pros familiares é muito claro. É só pra quem é público que não consegue diferenciar, entendeu? Pros familiares é muito claro. Eles falam... A gente não conhece a Larissa, né? É, e eles falam da Larissa e da Anitta. Como se fossem duas pessoas, entendeu? E eu não acho que isso é uma crise. Eu acho que todo mundo tem essas máscaras. Todo mundo tem essas máscaras, entendeu? A única diferença é que quando você chega nesse espaço, nesse lugar, assim, na audiência que ela tem, na visibilidade que ela tem, isso chega no conhecimento do público geral. Mas, sabe, eu sou um Rafael quando eu tô aqui em casa e eu sou outro Rafael quando tá só nós dois. Isso é fato, entendeu? Então... E outra, ela é muito esperta. Ela criou alguém... Ela criou uma imagem do que ela imaginava ser a cantora pra aquilo que... Pra alcançar os objetivos que ela tinha. E eu acho que, tipo, a gente vê muito essa coisa da cantora e do artista como uma coisa muito, tipo, apaixonada. E a pessoa ama muito o que ela faz. Então, ela pega e ela luta e ela conquista seus sonhos, etc, etc. Quando esse tipo de pensamento meio viajado, muito artístico, uma expressão... De que é esse o artista que vai longe, que fica na mídia, é meio que uma mentira, né? Ela pegou e ela falou, eu quero ser rica, eu quero ser famosa. Então, eu vou tratar isso como se fosse um produto. Eu vou fazer o que as pessoas querem... O que as pessoas querem ouvir. Eu vou fazer o que vai me ajudar a chegar lá fora, que vai ajudar a ficar grande. Que é ou não... É que nem a Arya Rita, que é uma pessoa que eu sigo no... Né? Musicista, barroca. A transtravadora. A trava-travadora no Twitter. Que ela pega e fala, tipo... Existe a indústria da música da mesma forma que existe a indústria alimentícia, sabe? A gente tem a música pasteurizada, feita pra ser vendida, pra todo mundo gostar, sem muito nutriente mesmo. Da mesma forma que existe... Pera, me perdi. Enfim, existe música, da mesma forma que existe a comida porcaria, sabe? McDonald's. O K-pop é o maior exemplo disso. O K-pop é o que mais pegou e esfregou, assim, na cara das pessoas. É um produto, é isso. Olha o produto. Temos uma fórmula, vamos segui-la. Sim, sim. A Sasha falou, cadelinha da Arya Rita. Eu sou, eu sou muito cadelinha da Arya Rita. Eu acho que, tipo... Quem tem essa... Eu, sinceramente, eu tenho até... Eu tenho inveja, de certa forma, dessas pessoas que têm essa... Essa mentalidade empreendedora de vamos fazer absolutamente tudo necessário pra só ser famosa e ganhar dinheiro. Porque você sabe que eu não consigo. É uma coisa que me trava muito. É, foi uma dificuldade. Mas estamos superando isso também, Aguinho. Estamos! Ano que vem, 40 episódios de Pauze e Grace por semana. Deus quiser, a Cher permitir. A Cher! A Cher! Gratiluz. A gente... Enfim, tem uma coisa, assim, falando sobre esse lance das emoções e tudo mais, que tem aquela situação específica quando ela fala da situação de estupro. Então, fica aí para quem vai assistir, já fica aí o alerta. Apesar de que, sim, é tratado de uma maneira... O que eu achei interessante. Não tem aquele abuso que chega a causar o gatilho, óbvio. Eu imagino que quem passou por essa situação possa ter o gatilho. Mas eu falo assim, existem maneiras e maneiras de se falar. E eu ouvi comentários muito podres sobre essa situação específica. De que a pessoa só falou, sabe, só para chamar atenção, etc. Essa merda toda que as pessoas falam quando uma mulher apresenta um caso de estupro. E naquele momento ali, eu acho que o que ficou mais claro foi de, tipo, como isso moldou a personalidade dela. E principalmente, como ela teve... Como é difícil, mesmo para uma mulher na situação da Anitta, que é dona de si, que, tipo, ela... Gente, ela gerencia todas aquelas pessoas, sabe? Ela é dona daquele rolê todo. Ela é a chefe de todo mundo. É o nome dela que paga a conta de todas aquelas pessoas. E mesmo assim, ela precisou chamar a mãe, o pai, o irmão. Senta aqui. Eu preciso contar um negócio para vocês, porque isso está me sufocando. Saca? Tipo, e a maneira como eles fizeram isso, e permitiram que ela pudesse falar disso. E você percebe que é uma escolha dela falar disso. Isso, pelo menos, posso estar sendo ingênuo. Mas eu tenho essa sensação. De que foi uma escolha dela. Eu posso falar disso agora. Eu estou pronta para falar disso agora, neste momento. Ela fazendo o que ela falou de usar a plataforma dela de mais positiva, sabe? Exato. E, assim... E ela não deixa de ser um exemplo, saca? Tipo, não importa como seja. É, sim, uma mulher empresária pra caralho. Tipo, a menina não é... Ela não é simplesmente uma garota propaganda da Ambev, cara. Ela entrou, tipo... Ela entra como acionista, sei lá. Ela participa das coisas, sabe? Ela ganhou uma cadeira na divisão de marketing da empresa, sabe? Os caras querem ouvir a Anitta. Você viu que tem um momento onde ela fala. As pessoas me pagam mais pra me ouvir falando, às vezes, do que pra um show. Uhum. Entendeu? E é isso, assim. A gente vive na era dos coaches. A gente vive na era das pessoas que sabem... Que vão te contar a experiência delas. E aí você vai sair dali e vai virar uma empresária de sucesso. Então, assim... Por que não pegar onda? E ela vai pegar. Ela vai fazer o que for, entendeu? Ela sabe. Cada movimento dela é friamente calculado. Mas, enfim... Tem uma diferença entre, tipo, você ver a opinião da Anitta do que é ser uma boa empresária e a opinião do José Almeida. O José Almeida com 11 mil seguidores no Instagram falando eu vou te falar o que é necessário pra você ser um bom empresário. Bitch, where? Você quer ser um bom empresário? Seja. Você podia que você não é. Mas, enfim... Assim, invejo de quem tem essa mentalidade, mas eu não tenho um pingo de vontade de ser empresário. Eu dou tudo... Até minhas contas particulares eu falo Rafael, eu tô cuidando do meu dinheiro. Paga pra mim. Já tô mandando as contas da Claro pra ele, já. Porque nem... Não, e assim... Hoje, por exemplo, eu também não almejo mais. Eu sempre almejei, você sabe? Hoje eu já não tenho mais vontade de ser empresário. Chega um momento onde você percebe, sabe? Ah, meu perfil é esse, eu quero ser empresário. Não, meu perfil é esse. Eu quero trabalhar até às cinco e depois eu quero só assistir filme. Sabe? Eu quero só ficar feliz. Tipo, tava falando pra minha família esses dias, saca? Tipo, desde os 16, 17 anos que eu não sabia o que era chegar em casa de noite e poder ficar tranquilo. Porque a Dakota sabe, a gente trampa com teatro, a galera acha que é mole. Porra, é difícil pra caralho. Você trabalha nos horários todos cagados. E eu sempre trabalhei em outras coisas, mas enfim. Agora eu descobri que não, ser empresário não é pra mim, saca? Tipo, e a menina tá ali. Ela é artista, ela é empresária. A menina não tem descanso. O corpo dela, tipo, fala isso, sabe? A menina fica doente de tanto trabalhar e tudo mais. E tem o dó, não tem o dó. Tu faz o que quer, tá ganhando muito dinheiro por isso, assim. Escolha dela. Mas, porra. É uma história pra você parar e falar assim. Deixa eu ver o que eu posso aprender que essa menina tá falando aqui, saca? Deixa eu ouvir a história dessa menina. O meu rolê não é nem, tipo, aprender alguma coisa com ela. É ver, tipo... Enfim. Desculpa, tá vendo os comentários. A questão é, tipo, eu vou aprender alguma coisa com ela. É ver, tipo, como quem consegue faz, sabe? Qual que é a mentalidade, que tipo de pessoa é, tipo, a meio psicopata que consegue chegar em algum lugar. Aí é... Você vê como que acontece, mais ou menos, sabe? É interessante viver essa ótica. Não, tipo assim, ah, eu quero ser boa Anitta. Mas, tipo... Bom saber. É! É interessante. Deixa eu só ler o comentário do Felipe, do Melu. Houve uns boatos que aquele jornalista lá, o Léo Dias, saberia desse rolê do estupro e poderia expor ou algo do tipo. Então, nem sei se foi legítimo dela ter falado ou se foi medo desse tchongo, entre muitas aspas, boatos. É... É, foi o que eu falei. Ai, aquele momento que elas estavam falando de negociar alguma fofoca com o Hugo Gloss. Eu achei isso um papo. Eu falei, caralho! Alguém vazou pra eles e, tipo, tá, você pode saber de tal coisa, mas você não pode... Eu te anuncio essa coisa, mas se você não anunciar essa. Achei interessante. Não, e aí você percebe... Que nada vaza sem consentimento do artista. Exato. Não, e mais, assim, tipo... O poder que os Hugo Gloss, Rainha Matos e etc. Tem nas mãos, saca? Eu assisti essa noite, eu até te falei que eu maratonei uma temporada de uma série bem... Bem qualquer coisa, assim, mas foi engraçadinha, foi gostoso. Chama Bridgerton. E ela é roteirizada pela Shonda Rhimes. Pelo Lolita. Menina, você vê? Não sabia. Não, ela é roteirizada pela Shonda Rhimes. E uma das personagens principais não aparece, porque ela é a fofoqueira da cidade. Ela escreve e, meu, tudo que a pessoa, que a mulher escreve, ela dita o que tá acontecendo. E é, tipo, 1800 e bolinha, Londres e etc. Então, as mulheres dão muita importância pro que tá dito ali. É a sociedade em si. A própria rainha dá muita importância pro que tá sendo dito ali. Então, e aí agora você falando, eu associei muito com isso, assim. Hugo Gloss, a Rainha Matos, o Léo Dias. Essa galera ganha dinheiro porque eles... Tipo, eles são muito urubu, velho. Eles ficam em cima, tentando colher as informações pra negociar. É quase uma chantagem. E eu acho que agora... Eu acho que agora... Porque assim, peraí, só um comentário. Se fosse honesto, eu só ia pegar e divulgar, certo? Exatamente. Eu não ia chegar na da conta e falar, dá a conta. Eu descobri que você tá com a verruga vermelha na cabeça do Pinto. E agora eu vou contar pra todo mundo, sabe? Não, eu ia chegar e falar pras pessoas, sabe? Porra. É tipo vazar um nude. Mas eu acho que agora a gente pode pegar e direcionar... Aproveitando que já temos 30 minutos de pod. E vamos direcionar pra conversa sobre assédio moral e sobre profissionalismo, etc, etc. Porque eu vi na curiosidade, né? Porque viralizou aquele clipe da Anitta gritando com as pessoas no telefone. E eu fiquei, tipo... E todo mundo falando como ela é escrota, como ela é antiprofissional, etc, etc. E eu fiquei muito curiosa. E na hora que eu vi o documentário, eu fiquei um tanto quanto surpresa com o rolê. Qual que... Me fala você. Ei, ei você, garotinho. Fala pra mim qual que é a sua visão sobre o profissionalismo da Anitta. Ó, eu particularmente acho que... Primeiro, eu acho que ela é uma profissional extremamente focada. Ela tem um... Tipo... Ela tem um nível de comprometimento com o trabalho dela que eu vi pouquíssimas pessoas terem. Foi eu. E eu particularmente não tenho metade daquela... Eu não tenho aquela força, sabe? Então, assim, vou começar daí. Depois, eu acho que quem pegou aquele momento, aquele momento específico que eu divulgou nas redes sociais, foi desonesto. Porque ela não está falando com os funcionários dela. Ela está falando com os sócios dela. Que ganham tanto dinheiro quanto ela. Ela está falando no grupo de sócios dela. Tanto que a assessora dela vem tentar falar, tipo, ô, segura a onda. E ela fala, não, vou segurar a onda. Porque quem está aqui tomando no cu sou eu. Porque quem está na linha de frente tomando no rabo é ela. Eles são investidores, eles têm dinheiro, eles têm estratégia. Eles apoiam elas nos projetos. Eles devem ter investido muito dinheiro? Sim. Mas quem está na linha de frente, quem faz um show atrás de outro, quem passa uma semana inteira passando em duas, três cidades por dia, não são eles. É ela. Quem está se fudendo para um caralho é ela. Então, assim, é o mínimo que ela possa falar daquele modo com eles, entendeu? Da mesma maneira que, muitas vezes, eu e você, a gente já pode ter se excedido, muitas vezes. Da mesma maneira, quando a gente está num espetáculo, e eu, como diretor, não tenho esta linha. Você sabe, eu tenho dificuldade de brigar com as pessoas. Não, mas eu já levei tapa na cara. Sim. A Dakota fica puta, porque eu estou dirigindo a Dakota num projeto. Pelo menos eu estava antes do Apocalipse, e agora a gente está esperando passar. Mas, durante a minha vida no teatro, eu levei um fucking tapa na cara. O que não... Tipo, eu estava contracenando... Não acho certo, tá, gente? Mas, assim, eu estava contracenando com uma diretora foda, que eu admiro para um caralho, e ela era, além de diretora, ela era a atriz principal, e eu estava de coativante ali na cena com ela, e eu dei risada, e era o ensaio final, e ela descolou um tapa na minha cara. E eu estava num ambiente escolar, foi surreal, assim, eu travei, e naquele dia eu falei, cara, essa mulher é muito louca. Mas, assim, lógico, não acho legal, ela me pediu desculpa, não acho que está certo. Mas o ambiente de trabalho profissional barra artístico, meu, é muito intenso. A maneira como ela falou com o pessoal que estava ensaiando, os caras lá, aquilo ali eu escuto todo dia, num ensaio, sabe? Você sabe os funcionários que você tem, você sabe... Bom, eu não achei. Meu ponto de vista é esse. Eu não acho que ela assediou ninguém moralmente. Sim, eu acho que tem uma questão também, que as pessoas estão tentando transpor essa realidade para a realidade delas. Então, tipo, eu acho o seguinte, uma coisa... Uma coisa é, tipo, você que tem que entregar um relatório até o final do dia, e você não entrega, sabe? Você receber um grito daquele tipo por um relatório que tinha que ser entregue até o final do dia, que se entrega na manhã seguinte, ou whatever, não é justificável, sabe? Agora a gente está falando de um evento gigantesco, que está sendo investido milhões, e uma coisa, gente, que, tipo, é uma coisa que eu quero enfiar dois dedos no cor e rasgar, porque uma coisa seria se ela estivesse gritando com o pessoal do figurino, sabe? Quem está fazendo o figurino. Agora não, ela está gritando com o pessoal, tipo, de produção, sabe? Quem tem que pegar e falar para o figurinista, você tem que fazer isso. Mandar para o figurinista tal coisa, sabe? É uma diferença muito grande de uma pessoa que está costurando 40 coisas para você cometer um erro e a pessoa que tem que mandar o briefing para essa pessoa, sabe? Você não ter a capacidade de mandar a porra de um briefing, você não ter a capacidade de mandar um documentinho para as pessoas, sabe? É muito, é muita burrice para você deixar passar. E tem uma coisa também que é o seguinte, é ela, sabe? Uma coisa é, tipo, não faz sentido o seu gerente, tipo, o gerente de onde você trabalha é que ele está com você, porque não é o negócio do seu gerente e não é uma coisa que está te fazendo que você vai ganhar um puta dinheiro, sabe? E é uma coisa que, tipo, eu tenho total consciência, eu não sou a Anitta, eu tenho noção disso, mas, tipo, eu tendo esse canalzinho aqui no YouTube, eu tenho total certeza, total certeza de que ninguém com quem eu trabalho se importa tanto quanto eu com essa porcaria, sabe? Ninguém vai pegar e se importar tanto com a edição do vídeo tanto quanto eu. Ninguém vai se importar tanto com a sonoplastia do vídeo tanto quanto eu. Ninguém vai se importar com etc, 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 etc. Sabe? Então, eu entendo... Isso é muito fato, assim, porque eu estou envolvido no projeto desde absolutamente o início e por mim mesmo eu faria, tipo, se eu pudesse fazer as edições tudo com fundo verde, eu faria. Entendeu? Eu não faço porque eu não tenho disposição para fazer as edições da maneira como a Dakota quer que seja feito. Então, a gente prefere pagar alguém que vai fazer. porque eu, estando no projeto desde o começo, me importando com o projeto desde o começo, não vejo as coisas da maneira como a Dakota vê. Eu me dou muito melhor na parte burocrática e com os papéis que eu já assumi. Então, é muito assim. E eu também, como diretor de cena, como diretor de teatro, é muito frustrante. Saca? Então, assim, se aquilo ali aconteceu e muito provavelmente nenhum daqueles funcionários entraram com uma ação e etc., entendeu? Muito provavelmente é porque aquela relação está estabelecida. Cara, vocês têm noção? Aquela bailarina está com ela desde quando ela fazia Furacão 2000, saca? Isso é diferente. Hoje, eu ia falar assim, hoje eu estou aqui e eu tenho certeza, inclusive, é bom até porque eu vou coagir a Dakota neste momento, aqueles, mas eu tenho certeza que quanto mais a Dakota cresce, nossa, eu teria que fazer uma merda muito gigantesca para a Dakota me desligar um dia do canal, entendeu? Nem dá, aqueles, eu acho. Mas assim, é tipo, é isso, assim, é parceria, saca? Ela não enxerga aquela relação, você vê a admiração que aqueles moleques, eu ia falar, que os dançarinos falam dela, o nível de profissionalismo que existe ali, então assim, não dá para relativizar assédio, sabe? Assédio é assédio, mas existem, no campo, no campo da indústria artística, para a gente que faz teatro, sabe? Existe esse nível de discussão, entendeu? E existe um pedido de desculpas no final, existe um, olha, eu me cedi, saca? Existem discussões e tudo isso, sabe, você sabe quando um diretor está te assediando moralmente. Aliás, vamos falar sobre, vamos pegar e falar o trabalho do que é uma pessoa que está, por exemplo, dirigindo um espetáculo. Quando eu estava dirigindo um espetáculo onde você dá aula, eu tinha que, primeiro, eu tinha que dar aula para pelo menos 13 pessoas naquele espaço, eu tinha que cuidar da atuação de 13 pessoas que não são profissionais, eu tinha que cuidar de toda a movimentação do palco e ensinar essas 13 pessoas a se movimentarem no palco e cobrar dessas 13 pessoas que elas se importassem para, pelo amor de Deus, alguém estuda em casa a porra do texto. Não é o mínimo que eu estou pedindo para você para chegar aqui com o texto decorado e ainda assim é pedir muita coisa. Eu tenho que fazer o conceito de toda a visualidade do espetáculo, qual vai ser o figurino, qual vai ser o cenário, como vai ser a iluminação, como vai ser a sonoplastia. Eu tenho que cuidar da sonoplastia. Eu tenho que sentar com uma pessoa do lado e falar, olha, o foco é aqui nesse momento quando o menino falar isso, a luz vai ser aqui, que, 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 que. Então, uma pessoa que está cuidando de um milhão de coisas ao mesmo tempo, que está nesse momento de estresse ao mesmo tempo, tem o quê? A peça está toda na minha cabeça. Toda na minha cabeça. A iluminação, o figurino, as intenções, o texto, está tudo inteiro na minha cabeça, apenas. Apenas. E eu tenho que passar isso para dividir isso que está na minha cabeça para milhões de pessoas e não é só eu pegar e falar para a pessoa e falar, ei, você faz isso. É falar, ei, você faz isso. A pessoa não entendeu ter que explicar e não só ter que explicar, eu ter que ficar voltando para perguntar, você já fez aquilo que eu pedi para você fazer? Porque eu estou cuidando de um milhão de coisas diferentes. Não tem como, pelo amor de Deus, você só fazer isso que eu pedi. Eu só pedi para você mandar o endereço. Eu só pedi para você me mandar as coisas por escrito, para você mandar um e-mail, para você decorar um texto, para você ligar para a costureira. Eu pedi para você, costureira, me passar o tanto de textura que eu tinha que comprar para fazer uma saia godê. Você me passou tecido a menos. Não tem tecido. O que eu faço agora se eu dependia das medidas que você me pediu, que eu pedi para você e você mandou errado? Entende? É muita coisa ao mesmo tempo. E você confia em alguém para te ajudar e a pessoa não te ajuda. E pior, assim, você pega um exemplo que nem você... A gente está acostumado, eu e Dakota, dentro do teatro, a gente está acostumado com uma direção totalmente focada no diretor e aí faltando um mês para o espetáculo acontecer, você chama o iluminador, você chama o sonoplasta. Às vezes o iluminador também é só no dia. O cenário, muitas vezes, é só no dia porque você não tem espaço para ensaiar com o cenário. Então, assim, já é um ambiente completamente diferente. Agora, você pensa numa situação como a da Anitta, que paga aquelas pessoas para estarem ali para abrir o caralho do cenário. Ela paga as pessoas para estarem ali todos os ensaios para abrir o caralho do cenário e eles não conseguem abrir o caralho do cenário. Eu estou frustrado por ela. Porque a gente sabe como que é você chegar tipo, beleza, o teatro vem com os técnicos, os técnicos são do teatro. Aí você pega e marca, ok, a peça começa às oito. Você vai chegar que horas? A gente consegue chegar aqui às quatro? Não, o meu horário de trabalho é às dezesseis. Eu tenho duas horas para passar a iluminação inteira do palco, trouxe um plástico do palco. Bitch! Ah! E às quatorze, a gente para para o almoço e volta só às dezesseis. Não vai dar para mexer na luz nesse momento. E sabe o que mais? Mas a peça atrasou? Atrasou. A peça ia começar às oito, começou oito e quinze, deu nove horas e eu vou embora. Eu não vou ficar até o final para fechar a cortina para você. Então assim, mais uma vez, não dá para relativizar assédio. Mas, do meu ponto de vista... Esse ambiente é outro ambiente, não é empresa que você trabalha, não é papelaria que você trabalha aqui. Entendeu? Se eu estiver lá no meu trabalho, meu chefe abrir minha porta na minha salinha de marketing e gritar comigo para a empresa inteira ouvir, meu, isso é assédio moral. Saca? Não tem discussão. Mas por quê? Porque o trabalho corporativo é outro. Entendeu? A maneira como as coisas se conduzem é outra. Então assim, não, não dá para relativizar assédio, com certeza não dá, mas eu acho que cabe muito mais aos envolvidos da parada. Entendeu? Porque a gente não está ali, a gente não está vivendo aquele ambiente todos os dias e principalmente, a gente não está na pele da própria Anitta que tem que gerenciar essa caralhada de coisa. Eu vou até trazer o comentário da Fernanda Linhares. Pessoal, mas se a gente fizer essa relativização no campo artístico, considerando que quem produz e conduz o processo está sobrecarregado, isso também não legitimaria o mesmo no cooperativo, acho que é por isso que a gente tem que até pontuar. Eu acho que se você se sente assediado, se você se sente como profissional assediado moralmente, muito provavelmente você está sendo assediado, saca? Tipo, muito provavelmente cabe uma conversa. Se sua empresa, ela tem esse espaço para discutir isso, muitas empresas hoje têm esse lugar, da mesma maneira como foi muito falado aí no episódio com a Dani Calabresa, então que a Globo há alguns anos atrás criou um ambiente onde a pessoa poderia ir lá para falar disso, não resolveu muito bem, como vemos, mas enfim, se você se sente moralmente assediado, você deve procurar sim, ajuda, ler e falar, enfim, você não deve ficar quieto, mas não dá para negar que se você não está envolvido, fica muito fraco defender aquilo que você viu no documentário como assédio, até porque ela não é idiota, né, gente, ela não ia ter deixado de sair no documentário. Sim, se Paulo fez coisa pior e não saiu no documentário. Desculpa, eu fiquei em silêncio que eu estava lendo o... O Leandro Vieira eu li também. É, eu vou até, como a gente falou, o Leandro Vieira falou, eu que já trabalhei em teatro e em espetáculo, é só gritaria, por isso menos, por isso menos, mimizentos, eu, hein, não achei nada especial. Sim, e tipo, existe sim um certo abuso do trabalho artístico, e a gente sabe muito bem, principalmente pelo, eu acho que eu já até falei disso milhões de vezes, que é o artista, ele trabalha por amor. Então, a gente que trabalha, que dá aula, por exemplo, a gente tem, tipo, que dá uma aula por semana para poder fazer um espetáculo, aí às vezes o espetáculo não vai ficar pronto para fazer uma aula por semana, é você marca três ensaios a mais e você não vai receber por nenhum deles, porque é por amor, é pelo bem do espetáculo, etc, etc, esse tipo de situação abusiva. E você já teve, né, esses diretores que batiam na sua cara, taca a parede, taca a cadeira na parede, etc, etc. Eu nunca tive, mas... Amém. Não, e assim, óbvio que vão ter, por exemplo... Rapidão, mas só falando que, tipo, esses diretores... Tem diferença entre você gritar com a pessoa, pelo amor de Deus, faz o seu trabalho, e você não tapa na cara da pessoa, e você cuspir na cara da pessoa, você tacar uma cadeira e quebrar ela na parede porque o seu ator não está fazendo o que você quer, etc, etc. Esse ambiente mais gritado, ainda mais na questão artística, não é que relativiza, mas é porque eu só posso pedir para uma pessoa... Você pode, por favor, estudar o seu texto, que é o seu trabalho, educadamente, um número de vezes? Porque uma hora... Porque uma hora vai ficar ruim isso, e eu não posso ligar o foda-se e falar, tipo assim, poxa, eu tenho que ser educadinho com essa pessoa, que pena que ela não estuda. Não, e assim, se a gente for... É... Se a gente for abrir muito esse leque, assim, como é que eu posso falar isso? É porque, assim, existem coisas que são intrínsecas a quem está envolvidos em projetos artísticos que demandam empenho, ensaio, cansaço físico, cansaço emocional, turnê, distanciamento familiar, uma porrada de coisa. Sabe, tem tanta coisa envolvida, tem tanta coisa envolvida, que sim, eu acho que é uma discussão válida. E só por a gente estar fazendo essa discussão aqui, eu já acho que, sabe, ponto para o documentário. Eles poderiam ter cortado essa cena, saca? Tipo, eles não cortaram. E se eles não cortaram, é porque todo mundo ali assinou documentinho dizendo que está tudo bem, etc. Ah, mas eles podem ter assinado só para não perder emprego. Sim, minha galera, é assim que muita gente se mantém em emprego, trabalhando para assediadores. Porque tem a questão da necessidade. Mas o que a gente está dizendo aqui, pelo menos o que eu estou querendo dizer, é justamente que você precisa saber como você se sente, saca? Infelizmente, o privilégio que eu tenho, que nem no começo, eu trabalhava numa empresa que eu amava o que eu fazia. Eu adorava o que eu fazia. Eu fazia, tipo, convite de casamento, era coisa delicinha, sabe? Era uma delícia. A minha chefe direta, a minha líder direta, era um amor, a gente é amigo até hoje. E todos os funcionários eram maravilhosos. Mas o meu chefe específico era uma pessoa extremamente escrota. entendeu? Ele chegou ao ponto de dizer pra mim, tipo, ipsis literis, que eu tinha que emagrecer. Porque funcionário da... Tipo, ih, falei o nome da empresa, agora vou ser processado. Mas, tipo, que o funcionário daquele lugar precisa ser magro, sabe? Pra estar naquele lugar. Isso, gente, isso é assédio moral. Isso é assédio moral, entendeu? E eu saí? Não, eu não saí. Saca? Tipo, eu não saí. Eu fiquei lá porque eu precisava da grana. E aí eu tive o privilégio de conseguir outro emprego antes mesmo de ser demitido de lá, antes de sair de lá. E nem todo mundo tem esse privilégio, nem todo mundo consegue, saca? Então eu entendo que sim, é preocupante, é um assunto que tem que ser discutido, etc, etc, etc. Mas, daí a gente querer relativizar muito as coisas, não sei, saca? Tipo, eu acho que a gente tem que botar na balança. sim, e tem um rolê também de, que por exemplo, é que, não sei, de tipo, você está num projeto que se você não fizer a coisa corretamente, tchau. não tem gente faltando pra trabalhar com a Anitta. Tipo assim, e outra, quando você consegue, num patamar, de trabalhar com a Anitta, ou você tem que ser muito foda, ou ela quer muito economizar dinheiro e está contratando mais barato e você está fazendo merda. que acontece muito. We know. Então assim, não sei. É, e tipo, é o que eu te falei, não querendo ser ingênuo, não gostaria, mas, a maneira como a história é contada, ela parece ser uma pessoa que se preocupa muito com essas pessoas, principalmente com a família dela, né, a Larissa, essa pessoa extremamente família. Meu, aquela cena dela dando carro pro tio dela, sou eu dando presente pras pessoas. Saca? É, tipo, eu adoro dar presente, eu acho a coisa mais, eu acho da hora pra caralho, eu fico muito empolgado, e aí, tipo, é, eu via, né, meu, ela estava, ela estava afim demais, assim, ela estava muito empolgada pra dar o presente pro tio dela, pra dar o carro pro tio dela, pra ver a reação dela. Você vê que não tem, não tem interesse por trás, não tem, eu não vi, pelo menos, aquela coisa que, é, eu conheço muitas dessas pessoas que fazem, fazem o bem pras pessoas porque querem ser o herói da situação, saca? Ali não, ela só precisava, ela queria mesmo aquilo, ela gosta daquilo, ela gosta dessa família, ela quer tê-los por perto. E eu achei muito fofo, então, assim, eu particularmente me identifiquei muito com a Larissa, uma pessoa que eu gostaria de ter nas minhas viagens, eu gostaria muito porque, tipo, eu sou essa pessoa, a minha irmã era essa pessoa, de que quer sair o tempo todo, quer, a gente não quer ficar na cama, não quer, sabe, a gente, quando a gente ia viajar, a gente queria estar o tempo todo na rua, o tempo todo aproveitando, assim, hotel é pra dormir, e a Anitta parece essa pessoa, ela parece ser uma amiga leal que vai te ajudar no momento que você precisar, então, eu fiquei assim, cara, eu gostaria muito de ser amigo da Larissa, sabe, eu tive essa sensação quando terminou o rolê. Então, eu me identifiquei mais com a, eu me identifiquei mais com a Anitta, sabe, o rolê, não, tipo, o rolê de, tipo, que eu fiquei muito impressionado, tipo, de ter uma pessoa que a função dela é, tipo, é cantar, basicamente, a função dela teria que ser só, tipo, cantar, nem escrever as músicas, uma lembra, deveria ser a função dela, do jeito que a indústria da música funciona, mas ela se preocupa a ponto de, tipo, ela está morrendo de sono, ela está desmaiando de sono, falando com os iluminadores, qual que é a iluminação correta, em cada parte da música, qual luz que vai acender, qual cor que vai ser, etc. E ainda uma coisa que até você falou pra mim, que é tipo, é, que ela pegou e falou, eu quero que seja assim, se um iluminador não der conta, contrata três iluminadores, sabe, e isso eu achei uma coisa, uma coisa foda. E a, você não coloca esse comentário da, da Fernanda Linhares, também outra coisa, tanto artisticamente como cooperativamente, não seria o caso de apenas dispensar que não atende suas expectativas, ao invés de começar uma gritaria e exposição pública. Aí depende se você tiver sangue de barato pra isso. Acho que, tipo assim, essa seria a postura mais polida, se fazer, etc, etc. Cooperativista, e burocrática, e de negócios. Mas, por exemplo, agora, falta uma semana pra apresentar no Rock in Rio. As roupas já estão erradas. Demitir a pessoa não é a solução. Você precisa resolver esse problema primeiro. Sabe? E, tipo, você tá mexendo com o meu dinheiro, você tá mexendo com a minha arte, você tá mexendo com o meu show. Não, e outra coisa, esse momento específico onde ela tá falando no WhatsApp, aquilo ali, pra mim, é ponto deletado, sabe? Ela tá falando com os sócios dela. É como se fosse, tipo, é, entendeu? Não é a moça do café, não é a estagiária, não é a pessoa que tá indo imprimir uma coisa pra você. É sócio. É, sabe? Sou eu e Dakota quebrando o pau por um motivo qualquer no WhatsApp, e a gente quebra o pau pra caralho, e foda-se, porque a gente começou essa porra juntos, e a gente confia no outro, a gente tem uma história de amizade, etc. Ponto. E tem outra coisa. Eu não culpo ela por ajudar daquela forma, mas eu não ajo dessa forma, sabe? O Rafael sabe, tipo, às vezes, eu não sei se o André tá ouvindo, e provavelmente ele nem vai ouvir, mas o André, que é o nosso editor, às vezes ele faz umas cagadinhas, que é uma cagadinha mínima, mas, tipo, me incomoda. Então, o que que eu faço? Eu, enquanto eu tô colocando a música, porque eu ainda tenho essa dificuldade, tipo assim, tá, deixa eu colocar a música, porque da última vez ficou muito alta a música. Enquanto eu tô colocando a música no vídeo, eu tô, tipo, caralho, André! Pra que fazer isso, André? Podia ter cortado isso, André! Enquanto eu tô colocando a música. Mas na hora que eu vou passar pro André, eu pego e falo, bicha, olha, na próxima, toma cuidado com uns XYZ, Epsilon, estrelinha e coraçãozinho, sabe? Não é, porque eu já gritei muito, Rafael, já, nossa, na época que eu já tô bem melhor com isso, inclusive, de, tipo, tá com a pessoa editando, tipo assim, tinha que fazer assim, que inferno, tá vendo desse jeito, você é burro, etc. Então já, sou uma pessoa que me importa com o sentimento das pessoas. Porém, eu entendo o... Não, e assim, uma vez que está dito, né, aí a gente passa praquele momento do ensaio, onde, meu, a sede moral pra mim é você apontar pra uma pessoa e falar, você, você é um idiota, você é um estúpido, você não sei o que, não sei o que lá. O que ela fez foi, eu não consigo pensar por vocês, saca? Tipo, gente, eu preciso que abra essa bosta de cenário, eu preciso que as coisas aconteçam, saca? falar uma frase, toda vez, toda hora, é uma tora no meu cu, e toda vez tem que ser o jeito de vocês que for... Eu acho melhor isso, ela tá fazendo tudo e fala, vocês não deixem eu fazer as coisas sozinha, agora eu vou botar a tora no cu de vocês, depois eu sou grossa, eu sou chata, eu sou a puta que pariu, caralho de asa, e vocês vão me ouvir. Isso não é trap, né, isso não é trap pros sócios. É, e eu acho que vale a pena, porque quando a gente tá puta, e eu falo pro Rafael, depois de falar que eu sou chata, grossa, a puta que pariu, caralho de asa, você vai rir. Agora eu vou, só antes da gente entrar no último assunto que eu queria abordar, eu vou pro penúltimo, que é este aqui, Tia Ilza, protagonista da série, como disse João Rodrigues. Aquela cena, é impagável. Eu tenho certeza que aquela cena não foi planejada, porque se não foi, ela é perfeita demais. Porque, Rafael, eu tenho duas perguntas pra te fazer. A primeira é, Tia Ilza? E a segunda é, o que que a Tia Ilza tá fazendo aqui em casa, gente? Não, e assim, eu não consigo enxergar, eu não consigo, porque assim, ela conseguiu fazer de um jeito que a... Eu fiquei pensando depois na Tia Ilza assistindo o documentário. Eu fiquei putz, tadinha. Porque na hora ela não entendeu, né? Na hora ela não entendeu. Ela ligou. Pariu, caralho de asa. Vocês estão com dó porque ela é velha. Mas não é. Isso aí é uma velha safada. Mal caráter. Ela entrou na casa dos outros. Não tem, tadinha. Não tem, tadinha. Mas, gente, ela foi convidada a entrar. convidada à beirada da minha bolseira. Ela enrola as pessoas. Certeza que ela falou que ela era parente de alguém. Imagina, ela falou, eu tô com a roupa, eu quero entregar uma roupa pra Anitta. E aí, eles estavam esperando a roupa. O cara que fez merda. A sorte dela a sorte dela é que era Anitta. Porque se fosse agora a Groove, ela ia ver a Tia Ilza no sofá e ia fazer assim pra ela, dar um abraço e empurrar pra fora da janela. Não, não, não. Não. E assim, aí elas estão sentando o colinho, abraça. Ô, Tia Ilza, faz minha roupa, então. Faz minha roupa. Eu amo, pra mim, a frase que eu vou tirar de todo esse documentário é uma frase que resume tudo que a pessoa fala 0,5 segundos de silêncio e você faz assim. Porque, tipo, aí é porque eu tô morando aqui perto. Aí eu vi de 13 de dezembro que eu tava aqui perto e deixaram entrar. aí eu fiz essa roupinha pra você. Faz a roupa do show, então, Tia. Faz o show pra mim, então, Tia. Ai, é só pedir. É só pedir. E eu amo que ela pega, né, fala pra véia sair. Ela pega a roupa da véia, chega no quarto e faz assim. Enfia no cu essa brusa. Ela joga na cadeira, né? Gente, é isso. Tá? Quem quiser visitar a Anitta é só chegar aqui no meu condomínio e falar que quem tá. O meu sonho é um dia conversar com a Anitta só pra ela olhar pra minha cara e fazer. Hum. Porque é um... Porque não precisa falar nada. Eu, tipo... E aí? Tá? E o que você tá fazendo aqui? Hum. Hum. Você sabe que eu uso aquele gorro até hoje. Ah! Sabe, e você pegar e falar... Você pegar e falar que a Anitta... Comentário do Marcos Paulo. Você sabe que eu uso aquele gorro até hoje. Ai, Deus. Não, e tipo, assim... Hum. Eu acho... Hum. E tem uma coisa que eu acho fantástica que é o seguinte. A Anitta, ela pegou e gritou com o cara que fodeu com o figurino dela. Sabe? Não, não é tia dela, não, gente. É uma fã. Com o cara que fodeu com os sócios dela. Agora, uma mulher invadiu a casa dela. Uma mulher tava no sofá dela olhando... Tem uma fã na minha sala. Ela de biquíni escolhendo roupa. E a reação dela não foi chamar a polícia. A Larissa é um amor, gente. Anitta é um amor. Porque se fosse eu, eu ia pegar... Eu ia... Você sabe. Você sabe. Eu tenho desconforto às vezes de chegar... Se você chegar na minha casa agora, tocar a campainha, eu vou falar vai tomar no cu, Rafael. Como que você chega na minha casa sem avisar? Jamais ousaria. Nunca? Eu te conheço há 10 anos. Eu ia pegar a meia rastão da mão da costureira e eu ia dar... Eu ia enforcar a Tia Ilza. Eu ia enforcar ela. E depois que ela perdesse a consciência, você ia dar um telefone na véia. Mentira da conta. Eu ia ter que ir lá te tirar do chuveiro na marra na crise de ansiedade que você ia ter. De saber que um fã entrou na sua casa. Mas aí você apontou uma coisa que tipo... Uma outra coisa que tipo... Tirei o chapéu foi pra reação dela com o... Foi pra reação dela com o costureiro, saca? Tipo, o estilista lá. Não sei exatamente qual é o nome. Tipo assim... E eu achei bafo que ele se defendeu, né? Filha, você leva seu tempo? Isso aqui também é arte, querida. Isso aqui também leva tempo. Falei, olha... Parabéns, querida. Defendeu o seu trabalho. E aí ela pegou e ficou pianinha. Falou, tá bom. E era umas meia calça rasgada que ela enfiou no corpo. Eu falei, artista. Artista. Uma coisa que eu achei ótima é tipo, ela falou... Uma coisa que era muito óbvia pra ela e só pra ela. Porque ela pegou e falou... Ela pegou tipo assim... Gente, não tem como eu andar com esse figurino. Não tem como performar com esse figurino. Mãe, mãe, vem cá. Mãe. Mãe aqui, ó. Olha aqui. Você tá vendo isso aqui? Tem como eu performar com isso aqui? A mãe dela. Eu olhei... Eu tipo fazendo a minha peruca assistindo. Por quê? Por que que não pode performar? Ela fala... Isso aqui, ó. Vai ficar tudo subindo na minha perna quando eu rebolo. Aí eu, a mãe, todo mundo tava na sala. Ah! Ah! Justo! Justo. Sim. É... Mas eu achei foda. Tem como eu performar com isso aqui? Tem como eu performar? Mãe dela falou. E a mãe, né? A mãe amarrada. Não. Tem como não. A mãe tá falando. Hum. Hum. Enfim. O que eu achei foda foi o fato dela ter entendido, sabe? O moleque tava falando e tá, tá. Eu não tenho o que fazer. Eu vou brigar com o menino? Não. O erro não foi dele. O erro foi de quem? Dos meus sócios. Eu vou enfiar a tora no seu cu, sabe? Tipo, ela foi nas pessoas certas. E ela podia ter desforrado a raiva dela no moleque. Ela não fez isso, sabe? Podia. Ia ser ótimo o documentário. Agora, uma coisa que, tipo, é... Eu não acho que ela foi, tipo, super, hiper, mega, antiprofissional nesse rolê. Mas... O momento... Os memes que saíram disso pra mim foram ótimos. Pra mim foram ótimos. Tem... Eu não sei se você é disso, Rafael. Mas eu fui criado com humor de hétero. Então, não sei se você lembra do Boça, da MTV. Nossa, não. Ai! É o que o Hermes e o Renato faziam. Essa novela que chamava Boça. Aí tem uma série particular que, tipo, tem a mulher que maltrata a empregada. E, tipo, ela pega o braço... E, tipo, ela pega o braço... E, tipo, ela pega o braço... Ai, Anitta tratando os empregados. Aí tinha ela, tipo, pegando o braço da empregada, batendo nela assim... Que que é isso? Que você tá me agredindo? Para! Você quer brigar? Hã? Hã? Você quer brigar? E dar uma voadora na empregada. Que horror. Você quer brigar? Então toma! É o humor de hétero? É isso? É do humor de hétero dos anos 2000. Que que é isso? Ô, bicha! Você tá me batendo? Que que é isso? Ó, eu quero entrar no último assunto. Que eu nem sei o quanto você entendeu dessa história. Melhor que a Tia Ilza. Mentira. A Tia Ilza é o melhor de todos. Mas a Nina comentou. Cheguei agora. Já foi falado do babado do modo turbo. O que você achou desse rolê? Mori, olha... O que eu achei foi a frase que eu quentei. Eu, tipo... Que falaram... Ai, como foi trabalhar com a Nina? Ela falou... A única coisa que eu posso dizer é que a gente discorda completamente. Tipo, sou profissional. Eu nunca... É... Eu nunca maltratei. Eu nunca xinguei. Eu nunca maltratei alguém da minha equipe. Eu nunca precisei fazer isso. Eu não entendo porque que alguém escolhe fazer isso. E eu achei a frase bonita. Não! Eu não entendo porque que alguém quer fazer isso. Quer deliberadamente. Deliberadamente. Ai, você lembra da Celeste, do Castelo Atimbum? Nossa! Eu fiquei assim, né? Nossa! Porque pra mim... Sabe o que eu acho antiprofissional? Eu acho antiprofissional você pegar e dar a sua opinião pessoal. Sobre alguém com quem você está trabalhando. Você pegar o Instagram da sua empresa e falar... Olha, eu vou ser vocês. Mas eu acho muito grossa. Querido! Ai, que grossinho! Eu fiquei magoadinha, né? Tipo, eu não gostei. Pra mim, isso é mega antiprofissional. Tipo... E assim, né? Eu acho tudo muito problemático nessa história, saca? É... Hum... Nossa! Primeiro porque se você chegar em mim... Tipo assim... Pensa na situação. Que aí, depois eu fui lá e assisti todos os stories que ela postou explicando o que aconteceu. E aí tem uma história que é muito bom, que ela fala assim... Gente, sabe o que me deixa mais irritada? Sim. Falei mal? Falei mal. Cheguei nele e falei que não estava satisfeita. Que estava tudo fora do que a gente tinha que ditar. Tudo uma bosta. Falei. Só que eu fui educadinha. Eu fui uma princesinha. Ela... É isso que eu estou irritada. Eu tenho mais é que xingar todo mundo mesmo. Porque eu cheguei uma princesinha, gente. Eu falei que nem uma princesinha. E foi por isso que a Luísa foi lá me defender. Porque a Luísa Sonsa também defendeu ela no Twitter, né? Mas assim, eu não sei quem caiu de paraquedas. Vai que de repente alguém não sabe. Mas um dos diretores da equipe da Alaska Produções... Um homem branco. Um homem branco. Uma gay cis branca hétera. E a cis branca hétera é... Nossa! Não é gay hétero que fala, Rafael. É bi. É heteronormativo. Mas enfim, nem é. Mas enfim. É que a gay resolveu falar deliberadamente que a Anitta era grossa. E aí que ele não concordava com a postura dela, etc. Aí a Anitta explicou que foi o seguinte. A gente pediu uma coisa. Eu dei uma ideia e ele chegou com outra ideia no dia. E aí assim, ela falou, eu vou explicar para você. Você pede um bolo e o bolo chega de um jeito que você não pediu. Você fica puta. Eu fiquei puta. Mas eu não falei nada. Ela falou, eu fiquei quietinha. Mas a Luísa foi lá e falou, não Anitta, vamos lá. Me ajuda a falar disso. Ela se... Desculpa. Eu amo. Eu amo que depois viralizou. Sabe aquele chihuahua de tutu? Ah, que sim. Anitta, vamos lá comigo brigar com os diretores. Gente, quem não viu esse meme, eu não sei nem como procurar. Mas no Twitter tem um meme que é um chihuahua que está apoiado na porta, vestido de rosa. Porque ele está assim, né? Aí ele está falando, tá isso aqui do Anitta, vamos lá comigo falar com o Chile. É muito bom. Enfim, eu sei que no final de tudo, o cara chegou com outra ideia. Tudo bem, o clipe ficou maravilhoso. Eu, pelo menos, sou fã. Adorei o clipe, eu amo o clipe. Para mim, é um dos clipes mais foda que já foi feito no cenário pop brasileiro. Que sai internacional. Eu gostei muito do clipe. O espelho poderoso, matando o robozão, adorei. Só que a Anitta foi falar para ele, olha, isso não é o que a gente pediu, saca? Não foi o que a gente encomendou. A gente pediu um bolo de chocolate, você chegou com um bolo de nozes. Eu sou alérgica a nozes, cara. Não, é tipo assim. Desculpa, sabe? Eu não sei se... Eu sei que eu sou uma pessoa grossa. Mas, tipo, eu me sinto no direito de ser grossa. Às vezes, tipo, se eu pego e chego numa pessoa e falo assim, Então, é que eu pedi um bolo de chocolate e você me trouxe uma caixa com 18 coxinhas? E eu não sei por que você quer que eu seja educado nessa situação, sabe? Eu acho que educação... Eu acho que educação é extremamente necessária. Mas eu acho... Eu acho que educação tem hora que é importante, tipo assim... Deixa eu tirar o pézinho um pouquinho da educação, porque eu acho que passar a mensagem é um pouquinho mais forte. Não? E você imagina, e você imagina a Anitta tentando falar isso de uma maneira que na cabeça dela era educado, né? Tipo assim, gente, olha, respeito muito o trabalho de vocês, mas isso aqui tá uma bosta. Isso aqui não é o que a gente pediu. Isso aqui tá um cu de aranha, isso aqui. Não? Tá bom. E a Luísa do lado, assim, né? Nossa! Não gostei, sabe? Eu imagino ela, tipo, roando a unha, o acrigel dela, tipo com a... Assim, ela olhando pra Anitta e pro... Enquanto isso, a Pabllo lá no trailer, assim, né? Gente, o que é que tá acontecendo? Viu o quê? Ela tá gravando stories do cu dela, assim... Enfim, no fim das contas, eu só achei que esse cara foi um babaca, porque ele se queimou muito, assim, tipo... O trabalho deles é impecável, eu não acredito que eles vão ser... Eu não sei se eles vão ser penalizados, eu não sei se eles vão perder cliente, Mas, assim, já perderam a gravação de um novo clipe da Anitta, que ela mesmo falou que ele ficou irritadinho, porque quando chegou o nome da Alaska Produções... Ela que falou isso, tá, gente? No story dela. Quando chegou, porque depois do documentário eu passei a seguir ela, que eu não seguia. Aí, ela chegou lá o negócio pra ela e falou assim... Tem outra produtora que é essa que eu não quero não? Vamos tentar outra? E aí, então, isso deixou todo mundo da Alaska Produções meio balançado, tipo... Porque ela não quis fazer com eles um próximo clipe. E ela mesmo falou, não acho que o clipe ficou ruim, só não é o que a gente pediu. E tá errada? Não tá errada! Não, e tipo, às vezes tem outras coisas também, porque ele pegou e falou em vários stories também, tipo... A gente teria que fazer esse trabalho em, tipo, não sei quantas semanas, Mas o que elas pediram era um trabalho extremamente difícil, etc, etc. E não tinha como fazer no tempo que elas deram. Eu entendo isso, sabe? Eu entendo esse tipo de reclamação. Mas eu não entendo você chegar no Twitter e falar... Ah, o profissionalismo dela me incomoda, etc, etc. Porque também não é profissional. Não, e outra... Pensa, eu não consigo nem... Tipo assim, eu vou chegar um cliente meu... Eu fiz um trampo pra um cliente meu... E aí o cliente me tratou mal. Não foi abusivo, não cometeu um crime comigo, etc. Só me tratou mal, disse que não gostava do meu trabalho. Eu vou começar a falar mal desse cliente nas minhas redes sociais? Não faz sentido. Não entra na minha cabeça. Eu acho que a bicha levou tudo pro campo pessoal. Enfim... Não. Não aceito. E tem mais uma coisa também aí. Não foi o que a gente pediu, mas foi o que elas postaram, sabe? Tipo assim, por mais que... Elas pediram um negócio que queria que fizesse pronto. Não foi o que elas quiseram. Eles produziram. Mas não cancelaram o projeto. Não pegou e falou, tipo assim... Olha, não é isso que a gente vai fazer. Vocês cagaram demais. A gente não vai fazer esse clipe mais com vocês. Vou fazer outro dia. Sabe? Seria outro rolê. Entende? Aí outra. Um clipe caro desse, eles não iam fazer isso, entendeu? Então assim... Além de elas aceitarem o projeto. De elas aceitarem a ideia deles. De elas fazerem... Porque assim, de cara... A primeira coisa que eu falei pra minha sobrinha... Depois que eu assisti o clipe, que ela já veio falar pra mim... Bicha, você assistiu? Não sei o quê. Aí eu falei, viado, eu assisti. Só que a Anitta tá com a cara de bosta, né? Ela tá com a cara de bosta naquele clipe. Eu adoro o clipe. O clipe tá incrível. Mas que a Anitta tá com cara de bosta no clipe, ela está. E aí agora tá tudo explicado, né? Ela tava puta para um caralho. Não, porque tipo, a Pabllo tá... A Luísa tá... E a Anitta tá... E o Pabllo tá no canto. Nossa! Ai, gente, é costume. Eu ia dar conta quando a gente encontra o bordão, a gente fica 24 horas nele. E hoje a gente achou dois. Que dia no cantar. Que delícia. Ai, vou ouvir esse podcast enquanto eu estiver indo para a cama. Ai, bicha. Vou finalizar por aqui. Vamos finalizar a nossa live por aqui. Eu só queria comunicar para as pessoas, então, fiquem ligados. Todo domingo agora vai ter podcast, se já quiser. Para a galera que é apoiador do Apoia-se. Agora vai ter uma live. Uma live, não. Como que fala? Um chat, né? Um Google Meet. Um Google Meet lá, para quem é apoiador lá no Apoia-se. Então, lá no Apoia-se, pessoal, tem várias modalidades de apoio. Então, cinco, quinze e... Tem apoio com fita, tem apoio artístico. Confite. Que, inclusive, agora os podcasts voltando. Provavelmente a gente volte com a ideia de convidar quem é apoiador do nível três. Que é o apoio de 25 reais por mês. Então, só fazendo a propaganda. Quem tiver no apoio de 25 reais para cima. Faz parte do grupo do Telegram. Também faz parte dessas lives que a gente faz aí. Mais ou menos de 15 a 15 dias. Mas não é uma data muito certa. Desses streams, dessas conversas. Faz parte do grupo do Telegram. E eu acho massa que lá no grupo a gente meio que criou o grupo para aproximar. Para discutir ideias. Mas virou, tipo, sessão de terapia. Já está todo mundo virando amigo. É um lugar super legal. E eu convido todo mundo, então, que quiser entrar lá no Apoia a Cidade da Cota. Apoia.se barra da Cota Monteiro. E apoiar o canal. Porque com essa grana que a gente paga o editor. É bem importante para a gente. Se é importante para a gente, imagina para o André. Então, aqueles, né? Que usam o menino ainda. A gente está sustentando três ursos com este canal. Três ainda não. Ah, entendi. É que eu não tive... É, não. E o pior é que eu não te vejo como um urso. Eu não sei. Eu acho que eu te conheci muito tempo. Toda vez que você fala para mim que você é gorda. Eu fico, tipo, não é gorda. Gordo sou eu. O que você acha? Eu relativizo a gordura dos outros. Pois é. Eu também. Mas, tipo, tem tanta gente me falando como eu sou uma inspiração para elas por eu ser gorda. Que eu fico, tipo, então tá. Então eu sou. Já entendi. Nossa. Prauditubir, viu? Abaixa a ortofobia. Estou muito empolgada. Epa, que bom representar as gordas. Ai, Deus. Não sei se eu tiver rindo disso, mas... Eu também não. Gente, é isso. Eu vou deixar da conta falar. Beijo. Muito obrigado pela presença. E me sigam. Ah, detalhe. Eu vou fazer um comentário. Toda vez eu esqueço, cara. Termina as lives e eu esqueço de fazer o meu... O meu merchan. Mas eu vou comentar aqui no... Eu vou dar um oi aqui no chat. Pra vocês seguirem o meu canal também. Eu faço resenha de livro. Agora eu vou começar a fazer resenha de filme. Estou só esperando agora entrar 2021 pra trazer mais conteúdo. Então, se inscrevam no meu canal. E meu Instagram é CorreiaRFL e tá aqui na legenda do vídeo. Dakota, contigo, encerro. Ah, desculpa. Minhas, o vídeo é ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Por ter ouvido esse podcast até o final. Não esqueça de curtir esse vídeo ou esse podcast. De seguir eu e a produção em todas as redes sociais. De se inscrever no canal ou de seguir esse podcast, whatever. E de ligar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Eu acho que tem sininho no Spotify também, né? Se pertence no Spotify. É, acho que é favorito. É um coraçãozinho. Mas eu sei que no Google Podcasts tem. Eu adoro. É, eu amo. Chega notificado. Tá, chubá. E é isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu sugiro vocês assistirem. Nem que seja pra rir das coisas que a gente falou. Tá? Tchau, gente. Tchau, gente.